O querido Evelyn, uma coisa errada Bom, nada errada Eu preciso dar um aviso Um aviso? Que tipo de aviso? Nós gostaríamos que nossos mentores Nós gostaríamos Que dar aos nossos mentores um presente Agradecimento por tudo que eles fez por nós Eles realmente são Como um doce Nós queremos achar uma coisa extra especial Para eles Mas eles não Nós não Profecíamos coisas Que podemos escolher Boa o suficiente Então pedimos para vocês Senhor Ladies Senhoritas Costumam coisas chiques Coisas chiques Poderia saber aonde nós podemos encontrar doces Que não são normais Querido Eu estava com medo De não ser algo tão familiar Para mim Eu vejo Eu vejo para explicar a situação A verdade é que nós poderíamos Ajudar vocês Mas Mas Nós vamos Nós vamos escrever Não lembro agora Algo mais exclusivos Para ser honesto Isso seria mais do que o pedido Seria o nosso segredo Em sério Por favor Você pode reconsiderar Tipo Seria o nosso segredo Eu entendi que se Tipo Se ela falasse Seria o nosso segredo Revelaria o nosso segredo E sobre isso Então Poderíamos Nos ajudar a treinar Vocês poderiam nos ajudar Sendo nossos oponentes de batalha Ah Não seria Eu não teria Eu não pensaria Compartilhar algo Se a batalha não fosse interessante Para nós Não poderia ser Deixa eu juntar vocês também Eu não sou tão forte Como vocês dois Mas Eu posso dar conta De um recado Muito obrigado Muito bem Vamos começar Que nós poderemos Passar seu oponente E ser super forte Passar seu melhor esforço Passar seu melhor esforço Para não desistir de ar Batalha 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 Que dá sono Bora Nossa Nossa A Ketalha A Ketalha Vive No mundo dos sonhos Mas exige Mas exige uma batalha Animada Então é isso Mais uma vez Com Pokémon Master E X Calcadistofu Estou com esse evento aqui Cara Corri Gastei Confesso que eu gastei Uma coisa que eu não recomendo Que é gastar gemas Para completar evento Só que o evento é tão ridículo E eu estou com força máxima Eu tenho as três personagens Do evento A força máxima Praticamente Então Eu fiz Gastei um pouquinho Eu tinha 237 normal Mais 200 no diário Comprei mais 300 Consegui Desbloquear Último estágio Da história aqui Eu vou trazer para vocês Aqui Brevemente No dia só Porque eu não tenho que Completar o evento Do 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 Emmett É Mandar de Catar a loja dele Não poderia perder tempo Com O evento desse Confesso Obrigado por nos fazer Nossos mentores Nós temos alguns presentes Para vocês Ah Eles lutaram Venceram Ou perderam Sei lá Mas conseguiram os presentes Vamos ver o que é Eu não sei Foi muito ridículo Cara Por exemplo O ditante Ficou ali Com Clefairy Aí tem a Catelyn Com Recluse E a Bia E a Bia O Sofash Sofash Matava Do meio Quase com um golpe Só No Do diário Ele matou com dois golpes Mas no Rest Matou com um golpe Só O Rest Matava com um ou dois golpes Então foi muito ridículo Mesmo fazer com Com elas Porque são os personagens Chave Que tem Oh meu A Bia A Dora Doce Vai ser revelada Aí Será? Não Parece tão elegante Gostosos Obrigado Por esse maravilhoso Presente Não tinha ideia Do que poderia haver antes Onde vocês acharam isso? Nós Achamos Pessoal Nós Através de entrenamento Coisa Com algumas Moças Chiques Estão Haurando Isso É Um lugar Super secreto De sobremesa Sim Então Nós Podemos Proporcionar O Bom Né? É Uma tarefa Super viciosa Então É Isso Bem Então Bom Com o treinamento Né? É Com o Treinamento Com mais Forte Você Vai Ficar Espera Um segundo Uma Bia Então Você Perguntou Então Você Pediu A Elas Uma Dica E Você E Vocês Não me Disseram Não disseram A elas Que vocês Conseguiram Né? Não se Precute Nós Não vamos Dar Nenhum Nomes Delas Ela Tava Entendi Ela Tava Preocupada Né? Que Descobre Seio Dela É É Dois Atletas Precisamos Ter cuidado Sobre Nossa Imagem Pública É É É Um pouco Difícil Esconter É Meu Meu Bico Doce Né? Bico Doce Né? Um Sweet Tooth É Pessoas Que Gostam Muito De Doce Entendeu? É Um Pouco Difícil Esconder Bico Doce Eu Acho Não Realmente Esconder Pra Mim Né? Eu Penso Que Pessoas Podem Surpreender Ou Ver Que Eu Gosto De Doce Justamente Não Tem Segredo Então Né? Por Por Dê Isso É Uma Tentação Né? Porque Doce Realmente Não Ajuda Em Treinamento Não Ajuda Em Nada Né? Eu Sou Um Fã De Doce Eu Não Gosto De Treinar Não Gosto De Fazer Exercício De Complicado De Complicado Estão Mencionando Alguma Coisa Sobre Músculos Eu Suponho Que Os Mentores São Justamente Mentores Que Batalhavam Com Eles Então Somente Um Que Eu Sei O Perfil Que É o Bruno Eu Acho Que A Bia É Um Sweet Do Um Bico Doce Talvez Grant Também A Érica Nunca Imaginei Que Os Três Podessem Amar Doce Não Estou Desapreciando É É Sério Mesmo Um Doce Secreto Será Que Os Três Personais Subir Com Doce Mesmo Que Curioso Agora Deixa Ver Se Eu Tenho Isso Que Curioso A Bia Vamos ver Se Tem Algum Status Nela Já Está Aqui Pronta Né Aqui Tem Então Consegui Filtrar Vamos Ver Deve ter Passado Vocês Deve ter Vido Aqui Achei É Isso Mesmo Estre Subir Com Doce Sweet No Caso Tem Mai Gente Né Serena E Eles Que Tem A Ver Com Doce Né O Evento Delis Acho Que Botado De Propósito Comédia Cara Então Gente Muito Obrigado Se Fico Devendo Batalha Fico Só Com História E Essa Esse Segredo Que Não É Segredo Nos Vemos Na Próximo Valeu Fui